Coloquei um leão, uma gazela e uma serpente no nether do meu zoológico E eu ainda fui capturar um novo animal no final do vídeo Qual será que é? Pessoal, vocês estão falando que o Romano disse que ia botar fogo no meu parque Mas até agora parece que nada aconteceu Ele nem é louco de fazer esse tipo de trollagem Porque senão a vingança vai ser muito maior E o que iremos fazer hoje exatamente? Tenho vários objetivos Mas iremos encontrar animais novos também E outra coisa, eu vou mostrar para vocês no futuro Mas eu estou andando aqui para o nosso zoológico Para a gente dar uma olhadinha para ver se os nossos animais estão tranquilos Porque faz tempo que a gente não faz isso, né? De olhar inicialmente E você, você vai para lá, sua sapequinha Você não fica aqui não Isso, fica aí Tirando ele, o resto está tudo tranquilo Depois eu trago os alimentos para eles também Aqui fica os nossos cangurus E eu podia testar também, né? Porque tem um certo nome que a gente coloca nos cangurus Usando a nametag Que muda eles Eu tenho que lembrar qual é o nome Comentem para mim aí Qual o nome a gente coloca na nametag Que os cangurus mudam também Tá, deixa eu usar a melaitra O nosso animal Nosso urso caído também está aqui Que eu encontrei no nether É todo bravo esse bicho Oh meu Deus As nossas cascavéis também Ai! Eu esqueci que eu não posso ficar por muito tempo aqui Nossa, e faz tempo que eu não vejo o nosso urso pardo Deixa eu dar uma olhada Será que ele está alimentado? Eu preciso dar mel para eles Eles estão alimentados Tem que dar mel e também peixe Cru, tem algum aqui? Eu vou pegar uma shulker E vou usar para fazer só Desitens cru Entendeu? E aqui A gente vai colocar de volta Essa Nessa jaula Uma criatura Que a gente tinha antigamente Eu quero ver se vocês lembram Qual criatura tinha aqui Qual animal E por que Ela não está aqui mais Que eu vou atrás E essa serpente do nether Que eu não sei o que está arrumando Tá bom Primeiro A gente vai alincar as rapidex Porque eu tenho que pegar uma coisa Antes que eu perco a minha elytra Para quem não sabe Existe um encantamento Que recupera os itens Apenas ganhando XP E esse encantamento É o remendo Que eu vou estar colocando Agora na minha elytra E outra coisa Que eu vou estar fazendo também É transformar Os meus itens Que eu tenho Em de netherite Porque eu consegui netherite E agora ficou fácil Só usando TNT Vocês não acreditam? Fica facinho Eu estava louco Para ficar full netherite Porque né Ficar assim para sempre Não dá certo Eu acho que eu vou ter Encantar já essa calça Só vou precisar de lápis lazuli Que eu não tenho aqui comigo É até bom Que eu mostro para vocês Como é que funciona Encantamento de remendo Será que tem lápis lazuli aqui? Ah tem aqui já Dá para encantar Vou encantar minha calça Deixa eu ver o que temos Proteção 1 Legal Vamos ver Proteção Beleza Como é que funciona Isso aqui para melhorar? Tá mas eu não quero proteção Cara eu quero proteção mais Porque proteção 1 Já tem um tanto aqui Eu acho que eu tenho que pegar Não Tá eu juro que eu não entendi Como é que funciona Esse tipo de encantamento aqui Mas eu peguei proteção 1 Eu acho que eu vou tentar E pegar um livro O que vocês acham? Olha eu tenho alguns livros aqui Rajada, repulsão É mas nem um livro Que seja útil para armadura Porque eu quero parar de manhã para os bichos Estão manhando toda hora para os bichos Chega já Já deu Respiração é bom Proteção contra projéteis também é bom Durabilidade Eu vou até colocar Que isso aqui é ótimo E eu quero agora um proteção Não dá durabilidade Tá vamos lá Ah isso aqui gasta XP cara Brincadeira Não sabia disso Vou ter que colocar durabilidade então Vou ter que colocar respiração Só para não gastar E vou colocar também Um proteção contra projéteis Fazer o que? Aí deu para colocar É brincadeira viu Bom Mas de qualquer forma Eu já estou full né Antes de eu fazer tudo Eu tenho que recuperar a minha elytra Porque ela está quase acabando E o que a gente vai ter que fazer? Aqui na verdade é um ótimo lugar Para a gente estar farmando XP Olha que legal Como é que funciona o remendo Ó A minha elytra está assim Com 42 Eu vou esperar spawnar aqui Algumas criaturas Porque eu vou ganhar XP com elas Aqui ó Tem um creeper bebê Dá para testar Olha lá Apareceu umas aranhas Olha que legal Deixa eu pegar o XPzinho Peguei XP 102 né Mais XP 112 Olha que beleza Eu vou recuperando a minha elytra Só ganhando XP E XP a gente consegue pegar em todo lugar Mas eu vou fazer isso rápido Pegando mobs Que eu acho que é a forma mais fácil Então para isso Tem que estar bem escuro Para formar o máximo de mob possível Olha que beleza A quantidade de mob que veio aqui Nesse spawner Assim que eu gosto XP E eu estou forte agora Aqui beleza Acabo com eles rapidinho Deixa eu ver a minha elytra 191 Está quase recuperando a metade Pelo menos E eu ganhei até uma name tag Vamos acabar só com esse outro portal E por hoje está bom já Nossa veio pouco mob Nesse mob spawner Tá isso aqui não foi tão lucrativo não Mas a nossa elytra Está tecnicamente completa Depois a gente volta aqui Olhando esse livro Qual animal você acha Que a gente não foi atrás ainda Eu vou citar para vocês A gazela Essa serpente de osso Só que tem uma no meu parque Que eu não faço a mínima ideia Como ela veio parar aqui A lagosta O dragão de komodo Essa centopeia de caverna Esse sapo E por último Na verdade nessa página Só tem esses E é esses que a gente vai tentar Ir atrás hoje Para colocar o nosso zoológico Bom para quem não viu Ontem a gente conseguiu Colocar o nosso beija-flor O nosso único beija-flor Dentro da jaulinha Na verdade a gente tinha dois E aí a gente conseguiu fazer um filhotinho E agora a gente tem três Olha que bonitinho E a jaula é certa para eles Porque a gente precisa de flores Para os beija-flores Entendeu? Assim que eles ficam felizes Olha lá O nosso dorso polar Eles também estão todos felizes Estou aqui no parque do Big Porque para quem não sabe Teve uma certa vez Que eu consegui pegar o leão dele Só que ele pegou de volta Eu quero ver se ele colocou na jaula Porque eu vou levar esse leão Lá para o meu zoológico De novo Aonde será que ele colocou? Não, ali são os leopardos Não é leão O pior é que ele deve ter colocado Numa parte muito protegida Esses leões Aonde será que ele colocou? Aqui ficava o zoológico polar Pardo, na verdade Aqui em cima está o zoológico polares Aqui tem mais o zoológico polar Eu acho que deve estar junto com ele, hein Ou pode estar dentro da casa dele aqui, hein Eu pensei nisso Fui lá bem rápido Para ninguém perceber Não contem para ele, tá? Esse aqui vai ser segredinho nosso Se bem que o Big nem está entrando Então eu acho que ele nem vai perceber mais Nós retornamos o nosso leão Que é um dos animais mais perigosos O rei da selva O leão Será que tem a palaquinha aqui de lenda? Tem até a placa, cara Eu acho que eu vou dar até um jeito nessa serpente Porque ela está girando no meu parque Sem parar Ah, eu peguei ela já Vamos colocar essa serpente em uma jaula Porque senão ela vai ficar girando, girando, girando No meu parque sem parar E é perigoso ela até acabar com os meus animais Deixa eu ver onde eu posso colocar ela bem afastada Porque ela parece ser perigosa Aqui, ó Um lugar ótimo para ela Aí, minha gente É até bom que agora a gente nem precisa ir atrás Desse animal que é uma serpente E como que ela viu parar aqui? Olha isso Que bicho mais estranho Como que você faz uma jaula para esse bicho? Nem sei aonde que ele vive Provavelmente ele deve ficar spawnado Naqueles blocos de soul sand Eu já vou até revelar aqui no livro Para saber como fazer o bioma certo para ele Aqui, ó Serpente de osso Aqui, ó Visto pulando na lava Apenas para desaparecer dentro dela novamente Pouco depois Ah, ela mora nos lagos de lava Entendi, então Já é uma ideia de como eu posso decorar a jaula dela Mas primeiro vamos colocar a plaquinha mostrando que é serpente de ossos Vou colocar até separado a serpente de Aí na parte de baixo Ih, eu vou precisar ter dois Um não vai dar, vocês acreditam? Até que fica diferente, ó Colocar dois Um assim, um assim, ó Um aqui e outro assim Pronto Serpente de ossos Belezura Então, serpente de ossos, cheque Agora a gente vai ter que ir atrás de uma gazela Aonde será que deve ter uma gazela por aqui? Eu posso parar aqui e ler sobre ela A gazela é um pequeno mamífero endêmico Das savanas do Overroad Pronto A gente vai ter que ir em uma savana E coincidentemente tem uma aqui do ladinho Será que vai ser? Ah, beleza Aonde elas ficam? Pertinho do meu zoológico Vai ser facíssimo levar as gazelas Só que eu quero levar de uma forma diferente Oh, nossa senhora Oh, meu Deus Aí, caraca Foi longe a mira, hein Já eu pego aqueles mob capture device Ali, tem mais uma aqui embaixo Você mesmo Não fuja de mim E tem outra ali na parte de cima Será que eu acerto isso aqui? Toma Foi quase Ah, tinha uma aqui do lado também Caraca, a gazela é o animal mais fácil de estar encontrando Ela é facíssima aqui pra gente Vamos só pegar os que eu joguei longe aqui Eu tenho que encontrar agora onde eles foram parar Isso é se eu encontrar também, né? Prontinho Agora a gente pode voltar E fazer uma jaula pras nossas três gazelas Que a gente conseguiu Aonde eu posso colocar esse animal? Ah, eu tenho que fazer o caminho também, né? Pra demonstrar que tem outro animal aqui atrás Mas esse caminho vai interligar lá Tá, vamos ver aonde a nossa gazelitia pode... Ah, não Aqui não Eu ia colocar aqui, mas não Tem que ser um lugar que a gente não explorou no nosso zoológico ainda Aqui, ó Vai ser aqui A jaula delas foi meio simples Porque eu pentei fazer com o tipo de cerca Que fosse mais parecido com o habitat natural delas, entendeu? E aí eu fiz com essa cerca de acássia Vamos colocá-las aqui já Porque eu vou ter que preparar um portão de acássia antes Pra colocar na frente Ah, tá As outras estão aqui Que susto Acha que eu tinha perdido elas E aqui Pronto Temos gadjalitias Olha lá que bonitinha elas Deixa eu pegar esses blocos de osso Que eu vou fazer aqui Umas plantação E eu vou plantar umas árvores de acássia Vou pegar a muda ali depois E aí já era Prontinho Agora eu troco aqui Ah, não dá pra trocar não Dá sim, ó Aê, ó Agora sim temos Uma jaula de gazelas Deixa eu colocar Ah, oh, oh Pô, 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 pô Pera aí Resolvido Deixa eu colocar essas pilantrinhas Que quase escaparam Na verdade elas escaparam Aqui dentro E na parte de fora Como sempre Vocês já estão até acostumados A gente coloca A nossa plaquitia Indicando que aqui tem animais Aqui indicando que tem gazelas aqui Gazelas Aê Tamo quase terminando A primeira parte Do nosso incrível livro E eu vou ter que encontrar Aonde fica as lagostas Ok Lagostas são pequenos crustáceos Aquáticos Que podem ser encontradas Debaixo d'água Em biomas de praia Se atacadas As lagostas podem embelecar Qualquer multidão agressiva Nas proximidades Mas não irão persegui-los Ou correr atrás Embora mais comumente vermelhas As lagostas também podem vir Em outras cores mais raras Se mortas As lagostas Ocasialmente deixam cair Só as deliciosas caudas Que podem ser cozidas Eles também podem ser colocados Em baldes Como qualquer espécie De peixe É Então eu vou ter que encontrar Uma praia Pra gente encontrar Nossa próxima lagoa Uma praia Uma praia Obrigado.